Bom dia, Matane. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Onde está a Débora? Eles me disseram que teve que ir embora. Mas a menininha e eu estamos nos dando muito bem, Matane. Não precisa ficar preocupada com ela. Eu vou cuidar de tudo de agora em diante. Quanto menos se preocupar, melhor vai se sentir. Acredita em mim. Eu dou uma comida. Sim, senhora. Aqui, filhinha. Dá pro bichinho, dá? Dá uma comidinha pro bichinho? Dá, filhinha? Ai, neném, tá com soluço? Ai, meu Deus. Tão pequenininha e já com soluço. Que maldade, né? Dá comida pro bichinho? Isso, agora sim. Vamos. Senhora Lassalle, seu agente no telefone. Quer saber por que não foi a sessão de fotos? Porque eu não quis. E o que eu devo dizer a ele? Qualquer coisa. Diga que a senhora Lassalle não se sente bem. Sim, senhor. Não está se sentindo bem? Não? Oh, não. Eu tenho que ir à cidade por mais duas horas. Precisa de alguma coisa? Não. Não quer nada mesmo? Não. Está se sentindo melhor? Não. Eu acho que está na hora da Márcia descansar um pouquinho. Vamos, minha lindinha. Prontinha. Eu acho que está na hora da Márcia descansar um pouquinho mais 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 um Obrigado por assistir.